Leva assim mesmo, garoto. Pega isso aqui, ó. Por favor. O pirex temperado ou a forma adequada. Se tu botar uma porra dessa que não pode no forno, essa porra explode a matar você, teu cachorro, matar todo mundo lá. Tua mãe, se tu não morrer na explosão, tua mãe vai acabar te matando também.